bom dia meus amigos boa tarde ou boa noite né formato que vocês estão me vendo estamos aqui na fazenda campo de soja e vou tentar mostrar aqui uma coisa pra vocês tudo bom eu estou no mato grosso do sul bem no interiorzão mesmo longe da cidade é uma das minhas paixões sozinho é aqui de onde vem o nosso alimento a nossa comida daqui é onde sai a riqueza do brasil que é o agro né coisa linda olha a altura que está essa soja aí é um lugar muito bonito muito reservado muita água que tem muita água e o dom da fazenda eles preservam muito as nascentes então por isso tem e deus retornando com eles que saia olha o tamanho tá vendo e assim vai aqui é uma parte da sede ó barracões onde ficam os implementos ali embaixo fica a mangueira aqui ó muito bonita aqui muito muito bonito mesmo eu vou até ali na roça de soja lá para vocês verem uma outra roça muito bonita aqui uma parte ó na fazenda maquinário olha o tamanho dessa grade olha o tamanho da grade olha o tamanho da soja olha o tamanho da soja olha mais de metro de altura gente ó um tijolo desse aqui deve ter uns 200 anos ou mais olha 200 anos ou mais ah com certeza deve ter mais de 200 anos e é tá preservado aqui ó com certeza alguma casa que foi desmanchada né mas não joga fora não fica aqui guardado e esse tijolo aqui parece refratário parece não é refratário aqui ó vou até dar uma ideia para o meu irmão fazer um forno de fazer um forno de pizza aqui na fazenda e o barro aqui gente ele cola no pé aqui com força com força mais uma volta aqui gente vou passar no mangueiro ali dá uma uma andada lá e aqui tá dá uma linda dá uma volta ali mangueiro gente e aí é assim aqui ó no interior do mato grosso do sul as mangueiras tudo conjugada ó aqui já é parte de mangueira mangueirão ó o lagarto tamanho amém amém